Eu sou caipira do mato, sou cabocro nato e não lego a raiz Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor do nariz Chapéu de palha e butina, luta matutina que me faz feliz Eu sou homem de gravata, meu rancho é de taipa e eu mesmo é quem vi O galo canto eu levanto sempre e me encanto com a aceração Lama e contempla as rolinhas que pousa e caminha lá no randeirão Os canarinhos cantando, sanhaço bicando a polpa do mamão Troca o milho pras galinhas, só suga as gotinhas de orvário no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro lanche a mulher, me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Passo e levo da mina pura e cristalina água pra tomar Vem lá no alto da serra, no ventre da terra, semeio a semente Regro com muito suor, com fé e amor eu espero o paciente Meu senteio do pão nasce lindo botão pra dar fruto pra gente E a tarde eu volto a palhoça, quando o sol na roça se vai no poê E banho no viveirão, depois tomo um pingão na hora do jantar Sento no banco lá fora e ali fico horas a admirar No céu com sua centelha e vendo as estrelas mudar que o mar Vejo da lua seu lume com luz a galume no escuro a brilhar Esse meu reino encantado é abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza, fartura na mesa tem um lavrador Eu sou um caboto rude, mas tenho saúde, a paz e o amor Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior E aí